Vamos falar agora sobre o mundo da bola com ele, Celso Kinga, chega mais, vamos falar sobre aquilo que aconteceu e o que vai acontecer também no fim de semana, boa noite Boa noite meu amigo Samuel Sintra, a você e a todos os nossos amigos ouvintes, também a nossa audiência aí via internet e também nossos telespectadores Estamos aqui para trazer as notícias do esporte, 7h22 e olha só, o César e Franca Basquete ontem jogou na capital lá em São Paulo contra a equipe do Corinthians, um grande jogo nessa noite de quinta-feira e o César e Franca Basquetebol conseguiu mais uma vitória, a sua quinta seguida no campeonato do NBB Bom, o jogo foi no ginásio do Corinthians, no Vlamir Max e com isso o nosso time agora possui 5 jogos e 5 vitórias Foi um jogo acirrado viu Samuel Sintra, desde o início as equipes mantiveram os arremessos muito certeiros com poucos erros e um placar muito equilibrado O Corinthians tinha facilidade em pegar os rebotes ofensivos e marcar seus pontos com mãozinha e assim o Elinho pediu para o Lucas Dias ficar marcando mais forte dentro do garrafão mudando o esquema tático da equipe Dessa forma o Corinthians meio que se aproveitou e conseguiu disparar um pouquinho aí no intervalo do primeiro para o segundo quarto Mas aí a equipe do nosso time conseguiu, o Elinho conseguiu diminuir a vantagem e encerrar o primeiro tempo pau a pau com a equipe corintiana No terceiro período os times voltaram a jogar muitíssimo bem em um festival de sexta de três pontos O Corinthians com o Tomás tomou a dianteira mas o Franca coladinho, oscilando aí nas três pontos, nas tentativas E dessa forma o placar ficou 66 a 60 para o Corinthians No último período aí o Elinho mudou o esquema tático, mudou a defesa E a equipe meu amigo, mandou muitíssimo bem Fez uma pontuação fantástica no quarto período e conseguiu manter-se a dianteira fazendo com que a vitória viesse por 85 a 82 Vamos aos destaques desse jogo, não é? Destaque para Lucas Dias, cestinha, 31 pontos E o Lucão, segundo melhor reboteiro da partida com 10 Dois atrás do Mãozinha Dessa forma nosso time fez muita diferença, consistendo 19 rebotes a mais que a equipe do Corinthians Além do Mãozinha, outro corintiano que liderou as principais estatísticas foi o Gabriel com 11 assistências E dessa forma o nosso time venceu por 85 a 82 O Franca joga amanhã às 6 da tarde contra o Pato Basquete lá no Paraná E o Corinthians vai jogar nesse sábado às 3 da tarde contra a equipe do São Paulo no Ginásio do Morumbi Dois grandes jogos, portanto, amanhã O Franca Sesi enfrentando, portanto, o Pato Basquete E também Corinthians e São Paulo jogando no Ginásio do Morumbi Um duelo muito bacana aí dos nossos times de basquetebol do NBB Bicho pegando o Samuel Cidre E a gente, claro, na torcida para que amanhã o Sesi Franca Basquetebol consiga mais uma vitória E sim, mantém a liderança do NBB com sua sexta vitória em seis jogos